Você sabia que o microempreendedor individual tem direito ao plano de saúde MEI? Assista esse vídeo até o final para entender como funciona, quais são as regras e como ter acesso a um plano de saúde mais barato com o seu CNPJ MEI. O plano de saúde MEI é um plano do tipo empresarial para quem tem CNPJ MEI e seus dependentes. Ele é muito importante para o empreendedor ter mais acesso a serviços médicos na rede privada, ainda mais em tempos de pandemia, e é por isso que a gente vai falar mais sobre esse assunto no vídeo de hoje. Então, se você precisa de mais dicas como essa, se inscreve agora na TV MEI Fácil e ative as notificações. Certo, mas quais são as vantagens de um plano de saúde empresarial? O preço é até 35% menor, uma rede credenciada maior e cobertura de alguns exames específicos que o plano individual não cobre. Entendi, mas o que o MEI precisa então para ter acesso a esse tipo de plano de saúde? Você vai precisar de três coisas. Ter um CNPJ MEI, ter uma empresa ativa há pelo menos seis meses e pelo menos um independente, que pode ser o seu funcionário ou o familiar. Ah, e você precisa estar no plano. Não vale abrir só para os familiares e você não participar. E qual a documentação que o empreendedor precisa? Nada muito complicado também. Você precisa da inscrição na junta comercial. O número dessa inscrição é o NIR, que você comprova com seu cartão CNPJ e com seu CCMEI. Se você precisa saber mais sobre o NIR, confere o nosso texto sobre esse assunto no blog da MEI Fácil. O link está aqui na descrição. Outra coisa que você vai precisar é do registro ativo na Receita Federal ou outros documentos que a legislação peça. Mas não se preocupe, a operadora vai te passar essa lista de documentos certinha na hora em que você estiver buscando um plano para contratar. Você pode conferir o tempo de abertura do seu MEI no seu certificado MEI, para saber se você tem seis meses. Então, é importante lembrar que não dá para aderir a um plano de saúde assim que você abre o MEI. Se você acabou de abrir, vai ter que esperar pelo menos seis meses para isso. Por último, cada operadora pode pedir alguns documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e documentos dos dependentes. Uma coisa importante, a operadora do plano pode pedir todo ano que você comprove que está em dia com a Receita Federal, com o pagamento do seu DAS, com a declaração anual e etc. Chegou a hora de escolher o plano. Como você faz? Preste atenção nas informações de cada plano de saúde. Confira se ele atende às suas necessidades. As mais importantes são o preço, para saber se cabe no seu bolso. De preferência, olhe direto no site oficial da operadora, ok? Rede credenciada, para saber se tem hospitais, laboratórios e clínicas perto de onde você mora ou trabalha. Assim, fica mais fácil para você usar o plano. Cobertura, para saber se ele atende só no seu estado ou no país inteiro. Isso porque, às vezes, o plano fica mais caro, porque cobre o país inteiro, mas talvez você nem precise disso no momento. Então, fica de olho. A coparticipação, que é parte do valor da consulta, ou o exame que o plano cobra de você, se for uma parte muito grande, isso pode deixar o plano muito mais caro e você pode nem perceber. Por último, uma dica da ANS. Leia todo o contrato do plano e tire todas as suas dúvidas antes de assinar qualquer coisa. Assim, você garante que entendeu o serviço que vai contratar. As corretoras e operadoras querem vender mais planos. Todas vão dizer que o delas é melhor. Mas é você, quem sabe, o nível de serviço que pode pagar e manter. Se você ainda tem dúvidas sobre o plano de saúde MEI, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar com a gente. Fique ligado na TV MEI Fácil que a gente sempre tem mais dicas para ajudar o MEI. E baixe o aplicativo da MEI Fácil na Google Play, para ficar em dia com seu CNPJ e receber conteúdos, dicas e informações em primeira mão. Vamos juntos, pessoal, e até mais!